Andradas é um município do estado de Minas Gerais, localizado no sul do estado. A sua população estimada é de mais ou menos 40 mil habitantes. Terra do vinho, com a imigração italiana, houve a consolidação da vinicultura do município e a construção do epíteto. Mas o cultivo de videiras foi introduzido no município no século XIX. Até meados do século passado, cerca de 54 famílias produziam vinho em escala comercial. Fala-se também que o número chegou a 72 unidades produtivas. Atualmente, são sete famílias que produzem a bebida a partir de 11 variedades. A cultura do café é atualmente a cultura agrícola predominante da cidade de Andradas, empregando cerca de 9 mil pessoas no período de colheita. Além de ser uma das melhores cidades do Brasil para se viver, Andradas também tem um forte ponto turístico. Você conhece Andradas? Quer conhecer? Então deixe nos comentários aqui embaixo. Vamos curtir um pouco das fotos desta linda cidade. Então deixe nos comentários aqui embaixo. E aí 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 E aí